E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como ganhar dinheiro nas apostas. Um passo a passo aqui simplificado para que você possa ter uma noção por qual caminho trilhar até conseguir ter as apostas como renda extra ou talvez até a renda principal. Antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, é importante o seu engajamento aqui para ajudar esse vídeo a ser compartilhado para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, saiba que existe um risco ao fazer apostas esportivas. Nas apostas esportivas você vai sempre assumir riscos e você tem que saber lidar com esses riscos, gerenciar, maximizar seus ganhos, minimizar suas perdas. Até porque nas apostas não existe nada garantido, beleza? Sabendo disso, vamos lá para o primeiro tópico que eu defini aqui para vocês, que é o seguinte. Conheça bem o esporte e os mercados onde você vai apostar. Não adianta nada você querer apostar em tênis sem saber das regras de tênis. Você querer apostar em MMA sem saber das regras de MMA. Você querer apostar em futsal sem saber das regras detalhadas do futsal. Então conheça bem o esporte onde você vai colocar o seu dinheiro e principalmente entenda bem dos mercados das apostas. Nas apostas você pode apostar na vitória de determinada equipe, quantos gols vai sair, o máximo de gols, o mínimo de gols. Se esse gol vai sair no primeiro tempo, no segundo, quantos descanteios, cartões, passes, laterais, tudo isso. São vários e vários mercados disponíveis nas apostas esportivas e é importante que você conheça eles e se especialize em algum deles também. Quanto mais você for especialista em algo, mais resultado você vai ter, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gerencie bem o seu capital. Quando você vai fazer apostas esportivas, define o valor. Separe uma grana. Ah, eu quero separar 500 reais aqui para fazer de aposta. Então essa vai ser sua banca. Sua banca vai ser 500 reais. Ah, eu quero separar mil reais. Então essa vai ser sua banca. Você não mexe nesse dinheiro. Esse dinheiro não é seu. Essa é a sua ferramenta de trabalho. Então saiba disso. Você vai conhecer bem o esporte, vai conhecer bem os mercados e principalmente, ter uma gestão de banca. Aprender a gerenciar bem seu capital, apostando ali em unidades, um stake fixo, talvez um stake variável em cada jogo. Nunca colocando tudo em uma única partida, nunca colocando a win, nunca recuperando a aposta. Beleza? Esses são os dois primeiros tópicos. Terceiro tópico que eu deixo para você. Aposte sempre quando você tiver vantagem da casa de aposta. Aposte sempre com valor. Sempre que você perceba que uma cotação está errada. Então, ah, eu vi aqui, esse jogo aqui, essa cotação está muito alta. Essa cotação era para estar mais baixa. Esse é um cenário de uma aposta que tem valor. Você define isso a partir da sua análise, a partir do seu conhecimento, seu entendimento do assunto, estatísticas ou até informações. E eu digo mais, informações é sempre mais valioso. Beleza? Às vezes você tem um dado importante ali, né? Tem pessoas que trabalham somente com estatísticas, então você pode trabalhar somente com estatísticas, mas sempre que surge uma informação de última hora e aquela casa de aposta ainda não corrigiu a cotação, essa é uma boa oportunidade de se trabalhar. Então, esteja sempre em vantagem da casa de aposta. Não queira apostar somente tentando adivinhar resultado. Esse é o mal dos principais apostadores iniciantes. Querem adivinhar quem ganha o jogo. Independente de quem ganha ou perca, você tem que estar do lado do valor. Então, você vê um jogo equilibrado, por exemplo. Olha só o exemplo. Tem um jogo equilibrado. Real Madrid e Barcelona. Você sabe que esse jogo pode dar qualquer coisa. Pode dar empate. Se o Barcelona ganhar, não é uma zebra. Se o Real Madrid ganhar, não é uma zebra. E vai lá, a casa de aposta, e coloca um handicap asiático menos um a favor do Real Madrid. E um mais um a favor do Barcelona. O que isso significa? O mercado está dizendo que o Real Madrid vai ganhar dois gols de diferença e o Barcelona pode tomar um gol de diferença ali para a aposta ser devolvida. Nesse cenário, se você percebe que o jogo é equilibrado, é muita vantagem você estar do lado do Barcelona. Porque você está ganhando um gol ali de vantagem para se proteger na sua aposta. Então, esse é um exemplo que eu citei. Existem vários e vários outros casos, mas é basicamente isso. Esteja sempre em uma posição de valor. Outra coisa importante, registre todas as suas apostas. Registre tudo. Coloque numa planilha, deixe tudo anotado. O quanto você aposta, o quanto você ganha, o quanto você perde, qual o mercado que você mais ganha, qual o mercado que você mais perde, qual a sua competição mais lucrativa, qual a competição que você está quebrando a cabeça e não está ganhando nada. Tudo isso é importante. Sempre mantenha isso atualizado para você conferir ali e poder ter uma noção melhor de onde você pode melhorar e onde você precisa corrigir. Beleza? E por último, e não menos importante, saiba que nas apostas esportivas existem altos e baixos. Nas apostas esportivas, como eu falei no início do vídeo, existe risco, não existe nada garantido e você vai ter que aprender a perder, porque você vai perder. Nem sempre você vai ganhar. Inclusive, vai ter altos e baixos. Vai ter momentos que você vai acertar tudo e você vai se sentir o melhor apostador do mundo. E é importante você manter a cabeça no lugar, porque vai ter momentos que você vai errar tudo. E você precisa ter controle emocional para não perder a cabeça, para não sair do controle, para não querer mudar método sem que precise. Às vezes é só questão de variância mesmo, porque quanto mais você voluma, você está sujeito a variações. Pegar uma semana ruim, uma sequência negativa, do mesmo jeito que você pode pegar uma semana excelente e uma sequência muito positiva. Então, esses foram alguns passos básicos de como ganhar dinheiro nas apostas. E aí, tudo vai depender de você, do seu esforço, da sua dedicação, do seu comprometimento e principalmente, não existe fórmula mágica. Cada um tem seu perfil de apostador. Sua forma de enfrentar o mercado. E a partir daí, você identificando a sua, com o tempo, você vai lá e vai definir sua metodologia de trabalho, que sempre vai precisar ser corrigida, atualizada com o tempo. E aí, você vai ter as apostas como renda extra. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido claro. Caso você tenha alguma coisa a agregar a esse conteúdo, deixe nos comentários. Deixe a curtida, compartilhe com seus amigos apostadores. Aqui na descrição vai ter alguns links úteis, sites de apostas que vocês podem se cadastrar. Tem bônus, promoções, boas odds também. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.